Para pra pensar Porque eu já me toquei Eu te escolhi Você me escolheu Eu sei Tá escancarado Vai negar pro coração Que você tá Com sintomas de paixão É quando os olhos se caçam Em meio à multidão Quando a gente se esbarra Andando em qualquer direção Quando indiscretamente A gente vai perdendo o chão Vai ficando bobo Vai ficando bobo E aí já era É hora de se entregar O amor não espera Só deixa o tempo passar E fica pro coração É hora de se entregar E aí já era É hora de se entregar É hora de se entregar